Vamos chamar a artista desta noite, a artista convidada desta noite. É uma senhora que já canta há uns anos, por conseguinte eu queria trazê-la cá também ao Jundinís, assim como há muita gente em lista de espera, por que querem vir cantar aquele palco de Jundinís. E já está a hora um pouco avançada, peço um aplauso para este duro simpatico, que é um senador. E eu vou chamar aqui ao palco, esta senhora está aqui, está à espera, é a Cristina Gonçalves, um aplauso para ela. Aplausos 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 no rosto, isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto, de quem eu gosto, daí E às paredes confesso, e até aposto, que não gosto de ninguém Podes chorar, podes mudar, podes sorrir também E ai, de quem eu gosto, daí às paredes confesso, quem sabe se eu esqueci Onde se te quero É que só me interesse em ti Por quem eu espero Se gosto ou não afinal Isso é comigo Mesmo te pensas Que me confessas Nada me digo De bem Nem as paredes confesso E até aposto Que não gosto de bem Pode estudar 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 Boa noite, boa noite, gente da minha terra. Acabei de interpretar um poema de Max, uma música de Artur Ribeiro, e agora seguidamente vou interpretar um tema escrito...